Então, eu me lembro de uma situação bem engraçada lá no CECAP, quando ele pegou uma bicicleta e fez umas asas assim, foi no aeroporto testar a bicicleta. Foi engraçado porque ele começou a bater as asas na bicicleta lá, trabalhadores passavam caminhão, a bicicleta ia para um lado e ia para o outro. Meu Deus do céu, um perigo e foi o que ele quis desenvolver, um artefato lá que conseguisse voar na bicicleta, coisa assim bem fora do comum, mas foi engraçado no dia, eu achei muito interessante e fiquei preocupado que quase foi para o meio da pista com aquela bicicleta doida lá de asa.